Hey! Bem-vindos ao meu canal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, gente, se vocês estiverem ouvindo uma musiquinha de fundo, é porque meu vizinho lá embaixo tá ouvindo música. Então, pode ser que vocês estejam ouvindo. Mas se não, tudo bem. Fiz que nem tá acontecendo. Mas enfim, hoje eu voltei com um quadro que eu tinha aqui no meu canal, que vocês adoravam, só que eu parei por um tempo, né? Agora eu voltei, que é o Carla Responde. Eu respondo dúvidas de vocês, coisas que vocês querem saber sobre mim, sobre o canal, sobre coisas que eu já fiz, sobre coisas que eu quero fazer futuramente. Mas enfim, hoje eu vou gravar o... Hoje eu estou gravando, né? Hoje eu estou gravando o Carla Responde 3. Isso mesmo, é o terceiro Carla Responde. Já tem dois. Se você não assistiu, é só assistir aqui no canal. Tem aí, é só você pesquisar a Carla Responde, que você vai achar, tá bom? E eu pedi no vídeo para que vocês mandassem perguntas. E vocês me mandaram algumas perguntas e eu peguei elas e vou responder para vocês. Mas antes de começar o vídeo, o look de hoje, sim, é da Doce de Leite, como sempre. Eu sempre uso Doce de Leite, porque a Doce de Leite tem roupas maravilhosas, não só para meninas, mas para meninos também. E essa roupa que eu estou usando é um vestido longo. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, por causa da câmera. Mas, ó, ele... Dá para vocês verem um pouco, né? Ele é longo, ele é lindo, gente. É maravilhoso. E você encontra esses looks maravilhosos lá na Doce de Leite, tá bom? O Instagram deles é arroba doce de leite. Mas agora sim, vamos começar com o vídeo. Bora lá. A nossa primeira pergunta é do Gilson Francenez Parroa. Não sei se eu estou falando certo, porque a produção se empenhou para escrever direitinho. Mas, enfim, eu vou tentar colocar aqui para vocês. Se eu achar o comentário, eu coloco aqui, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta do Gilson é... Qual país você gostaria de conhecer? Bom, tem vários países que eu gostaria de conhecer. Eu amo países diferentes. E um dos países... Não é um país. É uma cidade. Mas fica lá no país dos Estados Unidos. Ai, Carla, todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Querido, então, culpa se eu também quero ir, né? Mas, enfim, uma cidade que tem lá nos Estados Unidos que eu acho linda. Eu acho linda de verdade. É Los Angeles. Então, eu queria muito ir para Los Angeles. Quem sabe um dia eu não vá, né? E uma outra que eu também tenho uma curiosidade bem grande de conhecer é a Austrália. Por quê? Recentemente, eu estava assistindo uma série chamada Dance Academy. E essa série se passa na Austrália. Eu assisti essa série e essa série se passa na Austrália. E eu achei muito lindo, assim. É, assim, aparecia, né? As coisas. E eu achei muito lindo a cidade... Eu fiquei com curiosidade de conhecer a Austrália. Então, o segundo país que eu conheceria é a Austrália. Próxima pergunta. A segunda pergunta é do canal Paz e Luz. Você já se apaixonou por alguém? Sim, gente. Eu já me apaixonei por alguém. Ah, gente. Eu já vi que esse vídeo vai ser polêmico. Sim, já me apaixonei por alguém. Quem nunca se apaixonou por alguém, né, gente? Eu acho que todo mundo já se apaixonou. Nem que seja aquela paixãozinha, assim, de alfabetização. De pequenininho, né? Paixãozinha de criança. Ah, já me apaixonei sim, né? Mas a pergunta é se eu já me apaixonei. Já respondi e não vou entrar em detalhes. Próxima pergunta. Essa terceira pergunta é da Gilmara Dias. Você já beijou na boca? Gente, que é isso? Tá polêmico esse vídeo, né? Mas, Gilmara, eu já respondi essa pergunta. Não o Carlos Pune, mas em um outro vídeo. Dez fatos sobre mim. Não, eu nunca beijei ninguém. Ainda bem. Porque, assim, eu acho que eu não tenho idade para isso. Não tenho idade para namorar ainda. E eu acho que quando a gente beija uma pessoa, a gente tem que ser um homem especial. Uma pessoa que a gente goste na idade certa, né? Porque hoje em dia, você pergunta para uma criança de 10 anos se ela já beijou. Ela fala, claro. Porque, gente, hoje o mundo, né, tá que tá. Mas não, eu nunca beijei, tá? Próxima pergunta, né, gente? Próxima, próxima. Essa pergunta é do canal Gêmeas Engraçadas. Você já recebeu presente de alguma fã? Sim, já recebi presente de aniversário. De uma faminha. Ela me deu uma tiara de gatinho. Tá até ali. Eu vou usar ela em algum vídeo da Juju. Já usei fora, né? De vídeos. Mas eu achei muito fofo o presente dela. Ela também me deu uma bota. E eu achei lindo. Então, muito obrigada. Então, se você quiser me dar também alguma coisa, né? Eu aceito. Mas eu tenho uma caixa postal, tá bom? Vocês, se quiserem mandar cartinha, mandar alguma coisa, está na descrição do vídeo, tá bom? Próxima pergunta. Qual decepção você já sofreu? Essa pergunta é da Tayane Itamir. Alguma decepção que eu já sofri? Gente, com certeza eu já sofri alguma, né? Acho que todo mundo já sofreu alguma decepção. Mas agora, no momento, eu não estou lembrada. Assim, de uma decepção. Mas sim, eu já sofri uma decepção. Mas eu não estou lembrada agora. Mas enfim, já sofri, né? Essa que é a pergunta. Eu não estou lembrada. Se eu lembrar aqui, eu falo. Última pergunta. Qual comida você não comeria? Essa pergunta é da Sofia Andrade. Uma comida que eu não comeria? Eu não comeria aquelas comidas... Eu falaria que seria comida japonesa. Mas eu já provei. E eu não gostei. Mas uma comida que eu não comeria é aquelas comidas que eles fazem com negócio de bicho. Tipo, não sei o que. De cabra, de cordeiro. Eu tenho essas comidas assim, eu não lembro. É de um país, mas eu não estou lembrando. Se vocês souberem, vocês falam aqui no comentário. Dá por favor, me ajudem. Tem umas comidas que são assim. E eu acho que eu não comeria. Acho que eu ficaria com receio. Mas eu não sei, né? Quem sabe? Um dia eu ainda não chegue a comer. Mas isso eu acho que eu não comeria. Mas enfim. Esse foi o Carla Responde. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o terceiro Carla Responde. Se vocês quiserem mais um Carla Responde, é só colocar nos comentários. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Divulga para os seus amigos, para os seus familiares no canal, tá bom? Se inscreve. Chama seus amigos para se inscrever. Seus familiares. Me sigam nas redes sociais. Não está na descrição do vídeo. Minha caixa de postagem vai estar na descrição do vídeo. Todas as informações vão estar na descrição do vídeo. Um beijo. Eu amo muito vocês. E muito obrigada por tudo, tá bom? Muito obrigada a vocês que mandaram os comentários, tá bom? Um beijo. E tchau, tchau.